Um milhão de insetos ou uma única criatura? Quando formigas se unem, o indivíduo desaparece e o grupo transforma-se num único ser. Os cientistas chamam isso de super-organismo. Ele respira como um organismo, reproduz como um organismo. Ele se comporta, digamos, como um corpo humano. Isso transformou algumas formigas em superpotências globais. Hoje, uma nova tecnologia está explorando como milhões de minúsculas mentes estão tão bem sincronizadas. E câmeras de última geração observam mais fundo do que nunca dentro de sua sociedade secreta. E sob os meus pés, existe uma colônia de milhões de operários colaborando, trabalhando juntas. Revelando como as formigas transformam a multidão numa única fera gigante. O ponto de vista das formigas. Na floresta tropical da América Central, uma horda saqueadora de formigas-soldados está se movendo. Quando elas aparecem, tudo sai do caminho delas ou pode ser devorado. Elas são uma força feroz e poderosa, que se move e caça, como um único predador voraz. Quando o comportamento social é levado ao extremo, torna-se algo maior, um super-organismo. É um conceito que muitos cientistas usam quando um grupo de indivíduos está tão super-conectado que se comporta como um único ser autônomo. O conceito do super-organismo funciona assim. Em vez de pensar na colônia como um monte de organismos separados, pense nela como um único grande organismo, onde as formigas operárias individuais são como as células do nosso corpo. E, em alguns casos, são especializadas da mesma forma que os nossos tecidos e órgãos o são para tarefas específicas. O trabalho conjunto tornou as formigas numa das grandes histórias de sucesso da natureza. Mas como elas alcançaram esta organização suprema? Como tantas minúsculas mentes se fundiram numa só? O mais incrível sobre o comportamento da formiga é que isso nem acontece. Cada uma dessas formigas tem o potencial de ser um indivíduo, de fazer o que bem entender. Mas elas não fazem. Elas persistem em viver nessas sociedades. E descobrir por que as formigas fazem isso, em vez de viverem sozinhas, é uma questão chave na ciência desse inseto. Hoje, os cientistas têm uma nova ferramenta à disposição. Uma macrocâmera controlada remotamente, conhecida como Franken-can, que encontra as formigas no nível delas. Quando as formigas são superampliadas, elas revelam um comportamento que antes era quase impossível de ver. No Instituto Smithsonian, em Washington, distrito de Colômbia, o Dr. Ted Schultz é o curador de uma das maiores coleções de formigas. Há provavelmente cerca de 12 mil espécies de formigas descritas, e não sabemos nada sobre a biologia da vasta maioria dessas espécies. Os biólogos não concordam quais as formigas e se algumas delas são qualificadas como um superorganismo. Mas eles concordam que todas elas têm uma qualidade essencial, são associáveis. As formigas adquiriram um ímpeto comunal há cerca de 130 milhões de anos, evoluindo de um inseto não social conhecido. Formigas são vespas que ferroam como as vespas americanas, os vespões e outras vespas. O especial nisto é que as formigas evoluíram das outras vespas, tornando-se sociáveis. O que temos aqui é uma vespa não sociável e temos uma formiga sociável. A formiga bala. A formiga bala ainda se parece muito com sua aparente vespa. Como quase todas as formigas numa colônia, esta é uma operária. E ela possui a forma básica e equipamento de todas as formigas. Um corpo em três segmentos, envolto num exoesqueleto, grandes e poderosas mandíbulas para defesa e transporte pesado. E glândulas de cheiro que soltam feromônios, o segredo da comunicação das formigas. E ainda antenas, revestidas com células nervosas, sintonizadas no cheiro e no toque. O kit de ferramentas perfeito para um inseto bastante comunal. Mas as formigas bala não levam a vida social muito adiante. Suas colônias são pequenas e cada operária é uma caçadora autossuficiente. com cerca de dois centímetros e meio, ela consegue capturar a sua presa sozinha. Formigas balas são bem-sucedidas graças em parte na força do indivíduo. Mas um verdadeiro super-organismo precisa de uma população maior. Para isso, as operárias têm de ser menos individualistas. Estas formigas com pernas longas estão lidando com esse desafio para estabelecer uma sociedade maior e tornar-se uma das formigas mais comuns no deserto norte-americano. O Dr. Alex Wilde é especialista na catalogação de espécies desses insetos. Estas são formigas com pernas longas. Elas são uma espécie bem comum no deserto de Sonora. Por terem pernas longas, são bem velozes. O que permite que encontrem as coisas no deserto rápido e tragam de volta antes que alguém mais tenha alguma chance. uma câmera endoscópica revela uma colônia complexa. É mais uma aldeia subterrânea de 3 mil... No coração da colônia reside a rainha. Ela parece com seus súditos, mas é bem maior. Este é o primeiro sinal de um sistema de castas, onde cada formiga diferente realiza uma tarefa diferente. É um sistema mais organizado, mas isso tem um custo. As operárias abrem mão de serem rainhas. Com as formigas, o desafio é fazer as operárias não se reproduzirem para ajudar a colônia como um todo e ajudar a rainha a se reproduzir. Mas nem sempre as operárias obedecem as regras. cada uma delas pode se reproduzir, se tiverem a ousadia. Isso é, do ponto de vista do resto das formigas, trapacear e enfraquece a coesão da colônia. Esta operária está pronta para botar ovos. Mas a mudança no corpo cria um odor denunciador. tamanha rebelião deve ser subjugada. Ela é presa por suas formigas-irmãs, mas não lhe fazem nenhum mal. Uma formiga verifica o corpo dela para determinar a fertilidade. Após três dias, seus ovários encolhem e ela é libertada. A crise foi evitada e a operária retorna ao seu trabalho de coletar alimento. formigas com pernas longas geralmente buscam alimento à noite. Mas ao amanhecer, surge um novo problema. Um vizinho melhor armado e melhor organizado está buscando o mesmo alimento. Uma disputa de recursos leva a um duelo de civilizações. No chão do deserto, uma semente de algaroba inicia uma batalha entre duas rivais. De um lado, uma divisão de infantaria de formigas com pernas longas. Do outro, a divisão blindada de formigas cortadeiras vermelhas. Elas estão equipadas com ferrões e o veneno mais forte do que o de qualquer outro inseto. No final da manhã, os reforços continuam a sair do formigueiro das colhedeiras. Elas forçam as formigas com pernas longas a recuarem. O segredo da vitória das colhedeiras não é o seu armamento. Elas têm a vantagem em número e organização. E de estarem um pouco mais acima na escala do superorganismo. Elas conseguiram isso fazendo um importante sacrifício. as operárias as operárias colhedeiras são estériis. Diferente das pernas longas, esta colônia de colhedeiras vermelhas é um superorganismo. Isso porque essas operárias individuais não se reproduzem. O futuro dos genes que carregam depende da rainha, porque elas não podem contribuir para a próxima geração. essa incapacidade de se reproduzir diretamente as prende para funcionarem como células individuais de um organismo maior. Em vez do interesse próprio, elas se dedicam unicamente na manutenção da colônia. criar suas irmãs operárias e uma prole especial que nasce só uma vez por ano. Esta é a verdadeira próxima geração. Rainhas e zangões, os únicos machos que nascem. A colônia se reproduz como um todo, como uma árvore lançando pólen ao vento. Asas, um presente temporário de suas ancestrais vespas, as levam longe do formigueiro onde nasceram. algumas voam para partes remotas do deserto do Arizona. Mas outras começam colônias vibrantes bem no meio da cidade. Para as formigas colhedeiras, os negócios vão bem. Sem a reprodução para se preocuparem, as operárias podem dedicar mais tempo ao trabalho. E essas formigas dividem as tarefas. na verdade, é mais organizado do que parece. Primeiro, temos as operárias de manutenção do formigueiro, recolhendo pequenos seixos, tirando-os do lugar. Temos patrulheiras, geralmente andando por perto. E temos as forrageiras. Elas não recebem ordens da rainha. As operárias mesmas organizam a força-tarefa. estas formigas não são capazes de reconhecer individualmente suas colegas de formigueiros. Não conhecem José, João e Maria. Mas elas são muito boas na contagem. Na entrada, são capazes de medir a taxa de retorno das formigas. E não só isso, elas identificam pelo cheiro qual tarefa a formiga está realizando. forrageiras cheiram diferente das operárias de manutenção do ninho. E estas cheiram diferente das guardas. E se elas medem o retorno das forrageiras numa velocidade em particular, no ritmo em particular, elas vão saber que devem sair se tiver muito alimento entrando ou se não tiver para ficar em casa. Assim, cabe ao indivíduo decidir que tarefa fazer. mas um superorganismo não decide as tarefas simples. É necessário resolver questões importantes como um grupo. Como onde ir ou como administrar a produção de alimento. A questão continua a entregar os cientistas. Como um grupo de formigas concorda em alguma coisa? formigas podem parecer estar brincando de siga o líder. Mas na verdade, nenhuma formiga está no comando. Do ponto de vista diário, são as operárias que estão no comando. E tudo corre bem, de baixo para cima. São as operárias que sabem o que precisa ser feito. O que não é muito claro é como elas concordam no que fazer. O Dr. Nigel Franks quer saber como as formigas tomam decisões. E recrutou algumas parceiras minúsculas de laboratório. Cada uma das formigas de Nigel tem um chip em seu ombro. Os chips são fantásticos. São incrivelmente minúsculos e podem ser colados nas costas de uma formiga que tem dois milímetros. Os chips permitem que cada formiga se identifique individualmente para nós. Identificando indivíduos, Nigel pode dizer quem coleta informações, como elas se comunicam e como se chega a um consenso. No momento, elas vivem felizes num ninho de papelão e vidro. O teste? Quando o ninho é destruído, como elas decidem para onde se mudar? este é um ninho antigo que destruí tirando o topo da placa do microscópio. Elas ficaram bem bravas comigo. Estão sem onde morar no momento e terão de encontrar um novo local para o ninho. Oferecemos a elas na outra ponta da arena um local de baixa qualidade aqui e um ninho lindo de alta qualidade aqui. As formigas começam a inspecionar as duas opções. Toda vez que um indivíduo entra ou sai do possível ninho, um feixe de laser grava a sua passagem. Esta formiga descobriu o local de boa qualidade. Ela retorna ao ninho antigo e comunica a sua descoberta. Há um roçar de antenas. O corpo dela emite um feromônio, um sinal químico. Suas irmãs formigas recebem a mensagem Venham ver. Elas fazem um recrutamento muito especial que chamamos de corrida em tandem em que uma formiga literalmente envia uma única colega de mim. Com isso podemos mostrar que a corrida em tandem se qualifica como insíduo. E essa foi a primeira demonstração de um animal sem ser nós mesmos ensinado. Por isso, as formigas são incrivelmente especiais. Quanto às formigas que encontraram um ninho de menor qualidade, seus comunicados foram bem menos entusiasmados. Elas solicitam poucas corredoras em tandem. o Dr. Franks suspeita que cada formiga tem um conceito básico do que seja um bom lar. Assim, mais formigas são recrutadas para o ninho bom, o suficiente para convencer a colônia como um todo. em uma hora, toda a colônia se mudou. Em termos antropocêntricos, elas vão pensar que não é só eu que acho este ninho bom, todas as minhas amigas também acham que é bom. Assim, usando não apenas a opinião individual, mas a opinião de muitas colegas de ninho, elas conseguem tomar decisões bem precisas. Este recrutamento um a um é bom para uma pequena colônia. Mas outras formigas desenvolveram redes de comunicação mais sofisticadas para ajudá-las a construir sociedades gigantes. formigas-soldados da América Central, uma força organizada em constante movimento. O Dr. Sean O'Donnell estuda todas as formigas nesta floresta da Costa Rica. Mas as formigas-soldados são uma espécie única. Este é um dos exemplos supremos do desenvolvimento superorganicista em sociedade de insetos que conhecemos. Elas têm algumas das maiores colônias do que qualquer tipo de inseto social. E tudo o que elas fazem é com incrível grau de coordenação e comunicação. Se movem com uma intensidade e quase uma ferocidade que dificilmente é comparável no reino animal. Com formigas fluindo como água, conseguir uma visão clara é um desafio. A Franken-Kahn é capaz de seguir indivíduos enquanto se movem. ela permite que a câmera tenha uma série variada de movimentos e flutui sobre as formigas como se você estivesse voando acima delas. Isto oferece ao câmera a habilidade de capturar o comportamento da formiga com detalhes sem paralelos. De perto, fica claro que formigas especializadas fazem coisas especializadas. operárias de diferentes tamanhos e diferentes formas em uma colônia de formigas soldados diferem o comportamento. Elas realizam tarefas diferentes para a colônia. Estas operárias pertencem a castas distintas, como as células humanas pertencem a órgãos distintos. Grandes soldados com mandíbulas ferozes mantêm a guarda, enquanto as forrageiras menores vasculham dentro da floresta. Estes são os membros do superorganismo e eles estão se estendendo para alcançar uma refeição quente. Elas ficam se interagindo quase constantemente e fazem isso seguindo trilhas químicas deixadas por suas colegas de ninho e também mantendo contato próximo entre si. É pouco tempo que passa quando uma única formiga não toca uma colega de ninho enquanto estão vasculhando a floresta. Uma rede quase tão intrincada como sinapses no cérebro humano guiando a massa para sua busca. O grupo domina insetos bem maiores. Ferroadas poderosas injetam enzimas digestivas que liquefazem tecidos. A presa simplesmente se desfazem pedaços manejáveis para serem transportados de volta para a colônia. Formigas soldados não têm nenhum ninho apenas uma massa móvel de corpos. Durante duas semanas ela permaneceu aqui enquanto a rainha botava ovos. Mas agora ela precisa se mover em busca de nova área de caça. Uma mudança que precisará de um efeito épico de organização. Pouco tempo depois do anoitecer o superorganismo começa a se agitar. A enorme colônia de formigas soldados está se mudando. A rainha só aparece depois que a maioria partiu para a viagem e deixou uma trilha para ela seguir. Operárias do berçário transportam a delicada carga de filhotes. Numa única noite a colônia viaja 90 metros. É como se de repente uma cidade inteira fizesse as malas e viajasse 80 quilômetros a pé. As observadoras já selecionaram o local para o novo acampamento. Elas começam a unir as pernas. na medida que chegam elas se juntam à corrente. o corpo fluido do superorganismo cresce sólido formando uma couraça ao redor da rainha e da prole. Meio milhão de células se moldam na pele e esqueleto de um único gigante adormecido. A colônia de formigas soldados é um dos maiores superorganismos da Terra. Mas esta floresta abriga uma outra sociedade de formigas. mais complexa e bem mais pacífica. Esta é uma coluna de formigas cortadeiras de folha. se as formigas soldados são um único predador então isto é um único herbívoro gigante. As milhões de formigas nascem de uma única rainha e todas servem a uma única enorme colônia. Esta surpreendente clareira na floresta tropical é o resultado do trabalho de formigas cortadeiras de folha. Estamos vendo aqui a superfície de um enorme ninho. Isto é terra que foi escavada do subsolo e foi obra de milhões de operárias que estão trabalhando sob os meus pés neste momento. Sob a superfície existe uma cidade de formigas tão grande quanto um ônibus escolar. Uma vasta rede arterial une centenas de câmaras separadas. Cada uma tem um objetivo específico e cada formiga tem uma tarefa específica a fazer. As cortadeiras de folhas reúnem a força-tarefa mais especializada de todas as formigas. As observadoras são os olhos do superorganismo. Elas buscam a folhagem apetecível e deixam uma trilha de cheiro que marca o caminho para a boca. A boca do superorganismo é formada pelas dezenas de milhares de forrageiras que estão no campo cortando folhas e trazendo para o ninho. Mas, diferente de um simples organismo com apenas uma boca, a colônia de cortadeiras de folha tem milhares de bocas, o que cobre muito mais território. grandes formigas forrageiras cortam as folhas em pedaços portáteis. Na medida que cortam, controladoras de qualidade menores inspecionam as folhas em busca de bactérias prejudiciais. de bactérias de bactérias de bactérias de bactérias depois de cumprir a primeira tarefa as forrageiras carregam seus cortes e levam para debaixo da superfície dentro da barriga da fera As folhas não são para as formigas são alimentos para isso um cultivo subterrâneo de fungo que não cresce em nenhum outro lugar As folhas nutrem o fungo o fungo alimenta as formigas num sentido estas formigas são agricultoras que aperfeiçoaram a agricultura cerca de 50 milhões de anos antes dos humanos mas se a colônia é vista como um superorganismo o fungo é apenas parte do sistema digestivo ele converte as folhas de uma forma que as formigas podem usar Diariamente elas saem e trazem o mesmo tanto de vegetação fresca que uma vaca adulta consome e é o fungo que digere aquilo que seria alimento indigerível e o transforma em alimento próprio para as formigas Cada cultivo de fungo tem o tamanho de uma cabeça de alface e peça cerca de meio quilo Uma única colônia pode manter mais de 100 Onde existe um sistema digestivo existe lixo sólido para ser descartado Manchadas pelo serviço que realizam elas estão condenadas a trabalhar nas entranhas da cidade Forrageiras cultivadoras operárias sanitárias todas essas formigas individuais fazem parte de um simples metabolismo Esta sociedade organizada de maneira suprema só poderia existir com cooperação total E elas cooperam porque se reconhecem como membros do mesmo organismo reprodutor Seja uma sociedade complexa de cortadeiras de folha ou colônias menores de formigas colhedeiras irmãs do mesmo ninho cooperam Formigas de diferentes ninhos são inimigas mortais mesmo que sejam exatamente da mesma espécie Esta competição ajuda a manter as populações de formiga em equilíbrio Mas algumas delas conseguiram quebrar esta regra fazendo tratados de paz unindo superorganismos numa supercolônia com o poder de literalmente conquistar o globo Esta tranquila rua em Barcelona Espanha está sendo ocupada por invasoras Pequenas despretensiosas e totalmente incontroláveis As formigas argentinas Como o nome sugere elas não vivem fora da América do Sul Mas hoje elas se tornaram as formigas mais amplamente distribuídas na terra E conseguiram com a nossa ajuda De sua terra natal elas foram clandestinamente levadas em navios cargueiros para a Europa América do Norte até Japão e Nova Zelândia Mas elas não teriam feito isso tão bem e tão rápido sem outro truque Podiam em vez de brigar juntar forças com colônias vizinhas O biólogo Xavier Spadaler está tentando entender por que esse tratado de paz funciona Ele patrulha as cidades da Espanha colhendo formigas de colônias com quilômetros de distância entre elas Depois ele as leva ao seu laboratório para realizar o que chama de teste de agressividade Agora vou ver se elas brigam ou não Quando se encontram elas se identificam pelo cheiro Estas duas são de colônias distintas muitos quilômetros Elas deveriam cheirar diferentes E essa diferença deveria dizer a elas que são inimigas Mas por algum motivo não diz E essas formigas vindas de populações diferentes não estão brigando Elas se encontraram tocar as antenas e não brigaram Alguns cientistas acreditam que falta de agressividade vem de uma mudança genética que aconteceu antes de elas deixarem a Argentina A mudança pode ter causado mutação em seus cheiros identificadores Elas estão enviando uma clara mensagem que pertencem a mesma supercolônia O resultado milhões de colônias de formigas argentinas agindo como se fossem a mesma Uma supercolônia Ela se estende ao longo de 6 mil quilômetros da costa mediterrânea E não termina aí Trilhões de formigas dessa supercolônia principal estão distribuídas em todo do mundo Formigas do Japão para a Califórnia para a Europa todas pertencem à mesma supercolônia Mas surgiu um inimigo Uma supercolônia argentina que surgiu do nada Xavier está no meio de um território neutro entre duas supercolônias em vais Elas poderiam estar do outro lado da rua membros da outra supercolônia Agora é só procurar uma trilha e tentar descobrir se fizeram um ninho aqui para fazer um teste de agressividade Ninguém tem certeza de onde veio esta nova supercolônia Os cientistas acreditam que as formigas que a começaram vieram de um lugar diferente da América do Sul do que as invasoras originais De volta em seu laboratório ele repete o teste de agressividade Estas duas formigas são de ninhos separados pela rua Mas elas cheiram um pouco diferente E isso as transforma de amigas para inimigas Nestas batalhas não há nenhum vencedor Na América do Norte outra formiga invasora pode ter uma estratégia melhor para o sucesso a longo termo As formigas lavapés Elas fazem mais do que formar um exército de aliadas Elas podem se fundir totalmente a outro ninho como uma rainha e como um gigantesco super-organismo Formigas lavapés foram da América do Sul para os Estados Unidos Chegando lá elas se espalharam como uma praga invadindo casas e atacando as criações Elas têm todas as vantagens de um super-organismo top operárias estéreis um sistema de trabalho organizado e uma rede de comunicação química Elas também têm muita ajuda nossa Aqui na Flórida Central está um habitat hostil para a maioria das criaturas Mas as formigas lavapés se sobressaem ao colonizar terra perturbada O biólogo Walter Schinkel espera que ela já tenham tomado esta área Quando transformamos a floresta desta área em estacionamentos gramados e outros tipos de áreas abertas criamos o habitat perfeito para formigas lavapés E este lugar onde estamos vai atrair rainhas lavapés fundadoras de colônias aos milhares A infestação começa como qualquer colônia de formigas Esta rainha lavapé acabou de se acasalar com um zangão Ela cava um buraco bota ovos e começa uma família de operárias Mas a similaridade termina aqui O que acontece em seguida é o segredo da supercolônia da lavapés Três semanas depois de acasalar a jovem rainha já tem uma colônia E se ela agir rápido pode construir um império A primeira geração é uma hermandade de pequenas operárias chamadas mínimas Elas imediatamente tendem se preocupar com a próxima prole Mas a rainha também está desesperada por comida Felizmente para ela as lavapés sabem como conseguir isso rápido Qualquer coisa já serve Quando uma forrageira encontra um pedaço ela corre de volta ao ninho deixando uma trilha de feromônios Quando ela chega a mistura de odores dos feromônios e comida atinge o ninho como o disparo de uma arma Dezenas de irmãs saem e disparam pela trilha para agarrar tudo antes que alguém o faça Mas não é só a comida o que elas querem Elas encontraram o ninho de outra rainha lava-pé e o invadem Isto é um sequestro em massa Os biólogos chamam de ataque a prole As invasoras levam a prole para o ninho mais forte Quando a colônia mais fraca percebe a derrota as operárias desertam e ajudam o lado vencedor Até a rainha vencida segue as trilhas de cheiro e se junta às conquistadoras Se o ninho mais fraco tiver permissão para crescer vai acabar competindo e todo mundo perde Em vez disso o ninho sobrevivente fica maior No ninho das captoras os ovos sequestrados chocam viram adultas e são bem-vindas na família É um processo muito confuso e dinâmico que pode durar dias até semanas Eu vi um ataque que durou um mês inteiro e no fim foram 80 ninhos Depois de vários ataques o ninho está cheio de operárias e muitas rainhas todas botando ovos A colônia cresce exponencialmente Mas isso não é nenhuma comunidade É apenas a calmaria antes da tempestade Assim que as operárias são produzidas e o ninho estiver aberto as rainhas começam a competir Um ninho cheio de rainhas brigando é ruim para o crescimento Para o bem da colônia as operárias se revoltam Elas decidem qual rainha vai reproduzir para elas às vezes se voltando contra as próprias mães As rainhas rejeitadas acabam morrendo como uma monarca deposta Até restar só uma Com o tempo formigas de dezenas de colônias se agregam sob uma rainha em um único superorganismo de formigas lavapés Usando esta estratégia formigas lavapés podem atacar novos territórios e se espalhar mais rápidas do que podemos impedi-las Se temos um problema com formigas é porque criamos este problema As suas sociedades são reforçadas pela eficiência e expansão Destinadas a dominar onde quer que vivam Das ruas de cidades Até a floresta tropical E o deserto Felizmente para nós elas fazem isso Um estudo feito no leste da América do Norte mostrou que insetos caídos no solo da floresta desaparecem em 3 minutos e 100% deles foram levados por formigas Quase tudo lá é reciclado pelas formigas em certo momento Elas realmente são extremamente importantes A terra que herdamos já era uma terra cuidada pelas formigas Temos a tendência de ignorá-las porque estão em todos os lugares Mas elas estão em todos os lugares porque são muito bem sucedidas no que fazem Ao conseguir fazer milhões de mentes pensar Trabalhar e viver como uma só Tchau 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 Tchau